Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve pra ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Marta Calvo Buron tinha 25 anos na época do caso e vivia sozinha em Valência, na Espanha. Ela foi descrita como uma mulher muito alegre e comunicativa, ela era muito sociável, tinha vários amigos e gostava de estar sempre se divertindo com esses amigos em festas e bares. Ela também tinha um grande coração, era muito amorosa e muito próxima da sua família, principalmente sua mãe, Marisol Buron. Elas estavam sempre trocando mensagens, elas conversavam praticamente todos os dias, eram realmente muito amigas e muito próximas, principalmente por conta do trabalho da Marta, já que ela era garota de programa e tem um certo risco aí, né, nessa profissão. Então ela sempre avisava a mãe dela quando ela ia se encontrar com alguém, quem era essa pessoa, onde seria esse encontro, pra ter uma certa segurança a mais. A Marta não tinha a intenção de ficar nesse trabalho por muito tempo, ela e a mãe dela, Marisol, estavam planejando abrir um centro de estética juntas, e então todo o dinheiro que a Marta conseguia ali, né, nesse trabalho, ela guardava pra ajudar a abrir aí esse centro de estética junto com a sua mãe. Em 7 de novembro de 2019, a Marta marcou então um encontro com um rapaz que ela conheceu por um aplicativo de namoro, e como sempre, ela avisou a sua mãe que ia pra esse encontro, passou o endereço da casa do rapaz, onde o encontro iria acontecer, e se despediu da mãe, dizendo que mais tarde elas conversariam novamente. Porém, as horas foram se passando, e a Marta não entrava mais em contato com a sua mãe. A Marisol começou então a ficar preocupada, tentou entrar em contato com a Marta, chegou a ir na casa dela, mas a Marta não estava em casa, e não dava nenhuma resposta sobre o seu paradeiro. Sendo assim então, já bastante preocupada, a Marisol resolveu ir até a casa do rapaz, ver se a Marta ainda estava por lá, e se estava tudo bem. O homem em questão era Jorge Inácio Palmo, de 40 anos, a Marisol chegou ali na casa dele, ele tocou a campainha, chamou do lado de fora, porém ninguém atendia, então ela ficou aguardando ali alguns minutos, até que algumas pessoas saíram ali do prédio. Ela então perguntou pra essas pessoas, se eles conheciam o morador daquele apartamento, as pessoas disseram que já tinham visto o rapaz, porém nunca tinham tido nenhum tipo de contato com ele, não sabiam dizer exatamente quem era, porque ele quase nunca saía ali de dentro do apartamento. Então a Marisol continuou esperando mais algum tempo, tocou a campainha mais vezes, até que finalmente o Jorge atendeu a porta. A Marisol perguntou então ao Jorge sobre o paradeiro da Marta, ele disse que de fato eles tinham marcado de se encontrar, mas a Marta não teria aparecido no encontro. Ele ainda disse pra Marisol que ela poderia entrar no apartamento e verificar se isso fosse deixar ela mais tranquila, mas ela acabou recusando e foi embora. Ela esperou mais algum tempo, mas no dia seguinte ela ainda não tinha nenhuma notícia da filha, então finalmente ela resolveu ir até a delegacia registrar o desaparecimento da Marta. Quando a Marisol foi fazer o registro de desaparecimento, ela tinha que fornecer algumas informações sobre a Marta, e segundo ela, no momento que ela disse a profissão da filha, que era garota de programa, ela percebeu um certo descaso da parte dos policiais, como se eles tivessem ali até mesmo algum preconceito por essa profissão da Marta, então parecia que eles já não estavam mais levando o caso tão a sério assim, como se ela não fosse uma pessoa importante. Mas mesmo assim a Marisol insistiu, até que finalmente um policial deu atenção a ela, e começou a tratar o caso com seriedade, e começou ali a ajudar a Marisol com tudo isso. Logo de início o principal suspeito se tornou então o Jorge, já que ele teria sido a última pessoa a marcar esse encontro com a Marta, e logo os policiais descobriram coisas ainda mais suspeitas sobre o Jorge, porque ele tinha passagem na polícia e estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. Os policiais foram então até a casa do Jorge para acolher o depoimento dele e mais informações, porém chegando lá eles não encontraram o rapaz em casa, e ele não era encontrado em nenhum lugar, o que foi ainda mais suspeito porque parecia que ele estava fugindo de alguma coisa. Os policiais iniciaram então buscas pelo Jorge, eles começaram a falar com familiares e amigos para ver se alguém sabia onde ele estava, porém todos diziam que não tinham ideia para onde ele tinha ido, até que alguns dias depois os policiais descobriram que o Jorge tinha abandonado o seu carro em um ferro velho, eles foram até lá, fizeram buscas no veículo, porém não conseguiram encontrar nada demais ali no carro, então eles continuavam em um beco sem saída, até que finalmente quase um mês depois, no dia 4 de dezembro, o Jorge apareceu ali por livre e espontânea vontade no quartel da Guarda Civil de Valência, se entregou e confessou que tinha tirado a vida da Marta. Os policiais desconfiam que o Jorge tenha resolvido se entregar, porque ele estava mantendo contato com a mãe dele, e a mãe dele disse para ele que a polícia estava interrogando ela direto, já tinha falado com ela várias vezes, então provavelmente o Jorge não estava mais querendo envolver a mãe em toda essa situação, então ele acabou se entregando. Depois de se entregar então, o Jorge contou em sua versão dos fatos, que ele tinha tirado a vida da Marta, mas tudo tinha sido um acidente. Segundo ele, eles se encontraram, tiveram ali relação sexual, usaram muitas drogas e álcool, e então depois de tudo, ele acabou adormecendo, e quando ele acordou, horas depois, a Marta já estava sem vida. Ele disse que entrou em desespero, sem saber o que fazer, então ele decidiu se livrar do corpo, sem pedir ajuda ou contar para nenhuma autoridade. Ele então usou duas serras para desmembrar ali, cortar em vários pedaços o corpo da Marta, depois ele colocou esses pedaços em nove sacos diferentes, e distribuiu ali por vários lugares da cidade. Ele também usou vários produtos químicos ali, incluindo ácido e água sanitária, para limpar o seu apartamento, e não deixar nenhum vestígio do que tinha acontecido ali. Com esse depoimento, os policiais voltaram então até o apartamento do Jorge, fizeram buscas mais minuciosas, e dessa vez eles conseguiram de fato encontrar, dentro de alguns tubos ali, né, do banheiro e essas coisas, alguns restos de pele e cabelos, que foram levados para análise de DNA, e ficou confirmado que de fato, eles pertenciam à Marta. Apesar de confessar o crime, o Jorge dizia para a polícia, que não conseguia se lembrar, os lugares onde ele tinha deixado essas sacolas aí, pela cidade com o corpo da Marta, ele disse que foi em vários lugares aleatórios, ele não conseguia se lembrar, então, a polícia acabou não conseguindo recuperar o corpo da Marta, e eles tinham ali, né, apenas a versão do Jorge do que teria acontecido. Apesar de o Jorge querer sustentar essa ideia, de que tudo tinha sido um crime acidental, investigando ele mais a fundo, os policiais conseguiram descobrir várias outras coisas, que levavam a crer que o Jorge não tinha feito tudo aquilo como um acidente, e sim que ele era um criminoso em série. Os policiais descobriram que o Jorge estava envolvido na morte de uma outra mulher, que aconteceu pouco antes da morte da Marta, e que tudo tinha acontecido em circunstâncias muito parecidas com o caso da Marta. A mulher também era uma garota de programa colombiana, conhecida como Lady Marcela Vargas, de 26 anos, e ela chegou a passar mal durante um encontro ali com o Jorge, pelo uso excessivo de drogas. Ela foi então encaminhada ao hospital, mas infelizmente não resistiu e faleceu. Na mesma noite também do desaparecimento da Marta, depois de cometer ali o crime contra ela, o Jorge foi para uma casa noturna, onde ele também teve um encontro com uma moça chamada Arlene Ramos, uma brasileira de 32 anos. Durante o encontro com o Jorge, ela também começou a passar mal pelo uso excessivo de drogas, foi encaminhada ao hospital, onde ficou uma semana em coma, e depois também não resistiu e faleceu. Como tudo isso era extremamente suspeito, os policiais investigaram a fundo esses outros dois casos também, e conseguiram, além disso, descobrir outras vítimas do Jorge, que felizmente conseguiram sobreviver. Com base em todas as informações, os policiais conseguiram concluir então que o Jorge era um agressor sexual em série, e ele agia sempre da mesma maneira. Durante o encontro com essas mulheres, que eram sempre garotas de programa, o Jorge introduzia cocaína pelo canal vaginal e anal dessas mulheres, sem que elas percebessem. Elas começavam então a passar muito mal, quase que imediatamente, porque quando essa droga era inserida dessa maneira, ela tinha uma absorvição muito mais rápida e muito mais forte, o que levava nessas vítimas a passar extremamente mal. Várias foram parar no hospital ali em estado grave, infelizmente aquelas três vieram a falecer, e as outras felizmente sobreviveram. Os policiais descobriram que além das três mulheres que perderam a vida, o Jorge fez outras oito vítimas ao longo de 15 meses, entre o período de 25 de julho de 2018 e 8 de novembro de 2019. Depois dos policiais descobrirem todas essas informações, o Jorge foi confrontado, é claro, e ele assumiu que de fato fazia isso, de introduzir a cocaína dessa maneira, sem o consentimento das mulheres, mas ele disse que ele não tinha a intenção de tirar a vida delas, ele apenas gostava de ver o modo como elas ficavam completamente alteradas, e passando muito mal, quando ele fazia esse tipo de coisa. Então, ele não tinha ali como interesse final a morte delas, mas ele sabia que isso poderia acontecer, e não se importava com essas consequências. No fim, então, como eu disse, o Jorge foi considerado um agressor sexual em série, e ele foi condenado a 159 anos e 11 meses de prisão, porém, a família da Marta ainda não ficou satisfeita com esse resultado, isso porque, como eu disse antes, o corpo da Marta nunca foi encontrado, e a família dela, principalmente a mãe de quem ela era muito próxima, querem muito encontrar o corpo para conseguir fazer o enterro digno para a Marta, se despedir dela ali, né, de maneira apropriada. Então, mesmo que a justiça, entre aspas, tenha sido feita, e o Jorge tenha recebido essa condenação bem alta, os familiares da Marta ainda não estão satisfeitos, né, e ainda continuam aí nessa luta para fazer o Jorge falar onde eles podem encontrar os restos ali, né, do corpo da Marta. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia, e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like, e é isso, até o próximo vídeo. E aí